Vou pagar promessa de joelho, eu apaguei esquecer você Vou passar uns dias lá na lua, eu não quero mais viver Vou passar o meu coração, bater o pé, pra não morrer de paixão Eu não quero mais esse amor, eu não faço mal Chega de sofrer, adeus pouco final, vai chorar o que eu chorei